Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma receitinha de bolo no pote no sabor alpino e eu espero que vocês gostem do vídeo. Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo. Então vamos começar pessoal, aqui eu tenho 600 gramas de doce de leite, eu utilizei leite condensado cozido na panela de pressão eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como eu faço, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo mas você pode utilizar o doce de leite da sua preferência. Aqui eu tenho 80 gramas de chocolate em pó, 50% cacau duas caixinhas de creme de leite gelado, eu estou utilizando creme de leite de caixinha mesmo e 300 gramas de chocolate nobre ao leite, pode substituir pelo meio amargo também mas tem que ser chocolate nobre, eu já derreti ele, não precisa fazer temperagem, tá bom? É só derreter para a gente poder utilizar. Então na minha batedeira eu vou começar acrescentando o meu doce de leite, o meu chocolate em pó e o meu creme de leite misturar muito bem até virar uma mistura bem homogênea o chocolate a gente vai acrescentar depois Então coloca na batedeira e vai batendo aos poucos, senão o chocolate ele vai voar tudo, tá bom pessoal? Vai batendo devagar até ali o chocolate em pó misturar um pouquinho com o creme de leite misturar um pouquinho, eu gosto sempre de parar a batedeira para raspar as laterais e o fundo para certificar que tudo está misturando muito bem E agora é só deixar bater por aproximadamente uns 3 a 4 minutinhos Acelerei um pouquinho o vídeo, mas estou batendo em velocidade máxima por aproximadamente 3 a 4 minutinhos, tá bom? E aí Tchau E aí E aí E aí E aí Já bati, dá pra ver que esse creme ficou mais clarinho, então agora eu vou parar a batedeira e acrescentar o meu chocolate nobre. Se você quiser acrescentar o chocolate nobre com a batedeira ligada, também pode, porém eu parei aqui pra mostrar pra vocês, então eu coloco todo o meu chocolate e volto a bater por mais dois minutinhos. Então aqui, meu recheio já está pronto, ele fica nessa consistência mais molinha, porém é só levar um pouquinho na geladeira, uns 20 a 30 minutinhos, pra ele ganhar um pouquinho de consistência, pra ficar mais fácil de aplicar ali no potinho. Não recomendo esse recheio pra bolo decorado, tá bom? Eu faço somente pra bolo no pote, torta no pote, enfim. Então eu vou levar na minha geladeira por alguns minutinhos, enquanto eu fatio o meu bolo, corto bem bonitinho. Ficou na minha geladeira aproximadamente uns 20 minutinhos, olha como ele já ganhou um pouquinho mais de consistência, e ele mais gelado, ele vai ficar mais consistente ainda. Então agora eu vou montar o meu bolinho no pote. Então aqui eu tenho o meu potinho, ele é de 250 ml, e de massa estou utilizando pão de ló de chocolate. De calda, vou utilizar uma calda básica de chocolate, tá bom? Mas você pode utilizar a calda da sua preferência. Então eu começo umedecendo a minha massa. Coloquei o meu recheio em um saco de confeitar, mas se você quiser aplicar diretamente com a colher, também pode. Venho com a próxima fatia de massa, umedeço e repito o processo. Esse sabor, pessoal, recomendo que você faça ele, e deixe ele pelo menos 4 horas na geladeira, para você poder vender, porque aí ele vai ficar numa textura perfeita, vai ficar uma consistência ótima, cremosa, ele não fica mole, e ele vai ficar bem mais saboroso geladinho, tá bom? Música Música Estou finalizando aqui o meu potinho, você pode finalizar com alguma decoração, com granulado, com chocolate raspado, vai da preferência de cada um, tá bom? Eu vou apenas colocar mais um pouquinho do meu recheio. Música Música Daí eu espalhei aqui bem de leve com uma colher, vou colocar a minha tampa, daí é aquela coisa, né? É só colocar uma etiqueta bem bonitinha, para valorizar o seu produto. Música E pronto, eu vou mostrar o resultado para vocês. Música Então aqui está o resultado, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, me deixa aqui nos comentários falando o que você achou, Nosso vídeo de hoje foi esse pessoal, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. Música 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 Música